Música Música Para a parada, no hotel que vai chamar, estandeu só pra passar, pra tudo venciar. E de namorada, os jovens juntos pela estrada, quando lá gritei com a água, quando a flor do café já. O café aumentou, o marcador, tem o café já. O café aumentou, o marcador, tem o café já. O café aumentou, o marcador, tem o café já. O café aumentou, o marcador, tem o café já. O café aumentou, o marcador, tem o café já. O café aumentou, o marcador, tem o café já.